Qual o segredo Opus para assinar projetos como obras de arte? Ter o design como alma na construção de cada um deles. Para nós, design não está apenas na forma dos mobiliários ou nos traços da fachada. Está no todo. Design é interface. É como você vai interagir com tudo que te rodeia. Aproximar você do verde do parque. Facilitar o dia com dois shoppings à porta. Relaxar no Wellness Center do rooftop com vistas panorâmicas da piscina, academia e spa. E dentro de casa, ver o espaço se multiplicar. Porque conforto e convívio familiar são essenciais. Nós criamos soluções inteligentes com base no conhecimento. Temos o domínio profundo do processo de criação, como transformar o living em uma majestosa sala íntima. Traduzimos com sofisticação o que é essencial para o bem viver. O design bem pensado da Opus tem conteúdo e propósito. Com o poder de tornar a experiência de morar mais prazerosa e relevante. Opus Brava Design. Uma experiência fora do comum.